Olá, gente querida do coração verde-amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso e pergunto de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você está assistindo a esta edição. Comente, deixe sua opinião, vamos conferir depois, tá bom? E ainda participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O governo Bolsonaro, através do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, rebateu a porta-voz da Casa Branca, que criticou a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia em meio à crise com a Ucrânia. Segundo a americana, o Brasil parece estar do outro lado de onde está a maioria da comunidade global por conta da visita de Bolsonaro ao presidente russo em meio à possibilidade de a Rússia invadir a vizinha Ucrânia, apesar dos protestos da Europa e dos Estados Unidos em relação à questão de uma eventual invasão. Ela não citou, por exemplo, que Macron esteve também, e além do representante alemão, ambos, né, francês, alemão, enfim, estiveram também em visita a Putin. Em nota, o governo brasileiro diz que lamenta o teor da declaração da porta-voz da Casa Branca a respeito de pronunciamento do senhor presidente da República por ocasião de sua visita à Rússia. A nota diz ainda, as posições do Brasil sobre a situação da Ucrânia são claras, públicas e foram transmitidas em repetidas ocasiões às autoridades dos países amigos e manifestadas no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas, diz a nota. O Ministério das Relações Exteriores ainda diz não considerar construtivas nem úteis, portanto, extrapolações semelhantes a respeito da fala do presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente Bolsonaro já havia se manifestado em relação ao posicionamento do Brasil e também em relação à visita ao presidente Putin. E enquanto isso, Joe Biden faz novas declarações e aposta. Estou convencido de que Putin invadirá a Ucrânia. Putin já tomou decisão de invadir a Ucrânia, disse Biden. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse estar convencido, gente, de que, de fato, o presidente russo Vladimir Putin tomou a decisão de invadir a Ucrânia. E, embora ainda haja espaço para a diplomacia, Biden prevê que a Rússia avance sobre o país nos próximos dias. Essa semana que começa é decisiva. Já foi até data anunciada por Biden, não é mesmo? Neste momento, estou convencido de que ele tomou essa decisão, disse Biden. Ele afirmou que essa avaliação se baseia em capacidades significativas de inteligência e que os Estados Unidos e seus aliados trabalharão unidos para assegurar que a Rússia pague um alto preço pela invasão. Temos razões para acreditar que as forças russas estão planejando e pretendem atacar a Ucrânia nesta próxima semana, nos próximos dias, disse mais uma vez Biden. Biden acrescentou ainda que os Estados Unidos acreditam que a Rússia terá como alvo a capital da Ucrânia. Biden ainda afirmou que a Rússia concordou com uma reunião entre o secretário de Estado norte-americano e o ministro das Relações Exteriores da Rússia no próximo, neste dia 24 de fevereiro. De acordo com uma autoridade de defesa dos Estados Unidos, 40 a 50% das tropas russas perto de sua fronteira com a Ucrânia estão em posições de ataque. A agência Brasil diz que, segundo a agência internacional de notícias Reuters, cerca de 150 mil soldados russos estão na fronteira. E neste sábado, dia 19, a Rússia realizou exercícios militares com mísseis balísticos, sacudindo mais uma vez a Europa, sobretudo o Reino Unido, a Alemanha, mísseis balísticos, sacudindo no contexto político, evidentemente. O Kremlin confirmou o lançamento de mísseis hipersônicos e negou que demonstração de força se associe à crise na Ucrânia. O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu à corte o arquivamento do inquérito que apura a conduta do presidente Jair Bolsonaro no caso da negociação para a compra da vacina Covaxin, que seria utilizada na imunização contra a Covid-19. No entendimento de Aras, a conduta atribuída a Bolsonaro no caso não configura crime. Ainda no mês passado, a Polícia Federal já havia concluído que não houve crime por parte do presidente no caso. O desejo de incriminar o presidente partiu dos senadores Randolfo e Rodrigues, convidado por Lula para ajudar na coordenação da campanha do petista à presidência, também de Jorge Cajuru e Fabiano Contarato. Os parlamentares pediram a apuração do crime de prevaricação. A iniciativa dos senadores foi tomada após o depoimento de Luiz Ricardo Miranda, repleto de contradições e polêmicas, servidor do Ministério da Saúde, à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Ele afirmou ter sofrido pressão incomum de seus superiores para finalizar a tramitação da compra da Covaxin, além de ter conhecimento de supostas irregularidades no processo. O servidor é irmão do deputado Luiz Miranda, a quem disse ter relatado o caso. Em junho do ano passado, o Ministério da Saúde suspendeu o contrato de compra da vacina indiana. Nem uma dose foi adquirida, nem um real foi pago. Na ocasião, o presidente da República declarou que a suspensão foi feita devido aos controles governamentais. O procurador-geral destacou que, mesmo sem ter sido acionado pelo presidente da República, o Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União fiscalizaram a execução do contrato de compra da vacina pelo Ministério da Saúde. O arquivamento deste inquérito é, portanto, medida que se impõe, concluiu. Aras disse ainda, aliás, foi Aras quem fez essa afirmação. E, na verdade, gente, isso era o previsível. Nem um centavo comprado, um monte de suposições políticas, sobretudo através da CPI da pandemia, não é? Que todo mundo sabe como foi conduzida. Evidentemente que era uma acusação que não se sustentava. Como não se sustentou à Polícia Federal e ao próprio Procurador-Geral da República, a PGR. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou uma ação protocolada por PT, PSB e PV, que tentava tornar inelegível o empresário Luciano Hang nas lojas Havan, caso este resolvesse participar ou queira participar das eleições deste ano, por exemplo. Os partidos argumentaram que Hang teria abusado de seu poder econômico ao gravar vídeos dentro das lojas Havan e usar o conteúdo para fim eleitoral dirigido a um candidato a prefeito em Santa Catarina nas últimas eleições. O advogado do empresário afirmou que os vídeos, na verdade, demonstravam o amplo exercício da liberdade de expressão, inclusive com declarações de posições políticas e opiniões pessoais do recorrido, o que em momento algum é vedado pela lei. A defesa de Hang ainda avaliou que a justiça reconheceu que não há nenhuma irregularidade no fato de um empresário manifestar sua opinião e expor seus pensamentos, o que está plenamente assegurado pela Constituição Federal. A justiça, então, deu ganho de causa à questão de Luciano Hang. Para bolas, daqui a pouco vão proibir o brasileiro de fazer qualquer manifestação, ou melhor, vão querer proibir. Ainda bem que a justiça compreendeu a liberdade de expressão para este caso, não é mesmo? Bem, gente, é gozado como alguns veículos publicam a notícia, no caso, contra o presidente brasileiro, e da própria notícia publicada fazem um banzé, um carnaval, para atacar o presidente. Veja você, nesta semana, primeiro, o jornal O Globo publicando a notícia de que o príncipe saudita, Mohamed Bin Salman, recebeu o convite do presidente Jair Bolsonaro para visitar o Brasil em março. Segundo a publicação, o convite foi feito durante visita do ministro de negócios estrangeiros da Arábia Saudita, que esteve no Brasil em novembro de 2021. E, a partir daí, o jornal publica as polêmicas envolvendo o príncipe saudita, acusações que pesam contra o saudita, não é? Enfim, as questões do sistema por lá e outras polêmicas. E aí, o bombardeio começa, inclusive, indo a outros veículos alinhados contra o presidente Jair Bolsonaro. Quem assistiu a Globo News, por exemplo, a pintura feita de Bolsonaro por quartetos, quintetos, um pool de ferrenhos críticos ali, como jornalistas, ao presidente brasileiro, foi coisa de outro mundo, algo assim orquestrado e fulminante nesta guerra, que aqui, aqui sim, começou faz tempo, não é? O governo contra, por exemplo, o Grupo Globo, o Globo contra o governo, enfim. Não há uma confirmação oficial se a tal visita acontecerá ou não. Mas a Arábia Saudita, a exemplo do Irã, que a ministra Tereza Cristina visitou agora, a Rússia, os Estados Unidos, a China, gente, não é? A China sempre repleta de polêmicas. A Arábia é um importante parceiro comercial do Brasil. O tom crítico, na verdade, é mesmo balístico contra Bolsonaro e só. É ter ali um centímetro ou construir um centímetro e tentar fazer daquilo um quilômetro, enfim, na base do blá, 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 construir um monstro. Também algo que precisa ser perguntado à população brasileira o que acha dessa construção. Na contramão do mercado internacional, gente, você está vendo aí, o dólar voltou a cair no Brasil, fechou a sexta semana seguida em baixa, com fluxo externo atraído pelos juros do país também. O dólar comercial encerrou, a sexta-feira, dia 18, aos R$ 5,14. A moeda fechou a semana com recuo de 1,95%. A queda chega a 3,13% em fevereiro e a 7,82% em 2022. A instabilidade geopolítica não afetou o câmbio aqui no Brasil. No dia em que subiu perante as principais moedas internacionais, a moeda norte-americana caiu perante o real. A alta da taxa Selic, atualmente em 10,75% ao ano, está atraindo capitais externos para o Brasil, mesmo com a perspectiva de que os Estados Unidos também aumentem as taxas a partir de março. A expectativa, no entanto, é que essa queda do dólar perante o real, a valorização do real, possa sofrer uma alteração à medida que vamos chegando às proximidades cada vez maiores das eleições 2022. Está aí a nossa expectativa, que pelo menos agora, é que haja um recuo também nos preços de certos produtos por aqui, não é? É aguardar para ver, porque se não, daqui a pouco o dólar volta a subir e nada de queda nos preços. E os preços sempre sobem por conta do dólar, como subiram quando o dólar avançou quase a R$ 6,00. Agora caiu, daqui a pouco começa, vai aos patamares que já alcançou ao longo de 2021 e vão acabar subindo preços de novo, não é? É a pergunta que sempre fica. É quando o dólar cai, o que acontece afinal? A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, teve uma semana intensa, gente. Ela viajou ao Irã, acompanhada de uma comitiva de empresários brasileiros com foco em fertilizantes para o setor agrícola e ampliação de acordos entre os dois países. A ministra se encontrou com representantes do governo, de empresas públicas, importadoras de alimentos. Pelo Twitter, Tereza Cristina anunciou a assinatura de uma declaração conjunta com o governo iraniano para impulsionar o comércio agrícola brasileiro. Há grande potencial de comércio de produtos como frutas secas, pistache, trigo e açafrão pelo lado iraniano, algodão, arroz e açúcar pelo brasileiro, escreveu a ministra. Tereza Cristina também discutiu a possibilidade de ampliar compras de outros produtos já comercializados, como exportações de ureia pelo Irã e de grãos e proteínas pelo Brasil. A bola está em campo, agora é só chutar para o gol. O país do futebol também é o país do agro, comemorou Tereza Cristina. A agricultura brasileira precisa cada vez mais de fertilizantes. Em parceria com o Irã, asseguramos a compra estratégica desses insumos para continuar produzindo mais alimentos com maior eficiência, garantiu Tereza Cristina. Tivemos uma excelente reunião com o ministro da Agricultura do Irã, tratando de assuntos comerciais entre os nossos países, de trocas comerciais agrícolas entre o Brasil e o Irã. Acompanharam esta missão vários empresários brasileiros, as associações, as maiores associações de produtos como algodão, proteína, soja, enfim, todos os segmentos mais importantes agrícolas do Brasil. E as reuniões caminharam muito bem entre empresários e também entre os dois governos. Volto para o Brasil com muita esperança de que possamos fazer aí trocas de produtos agrícolas brasileiros e também da ureia iraniana tão importante para a nossa agricultura. Ele é uma das figuras mais carismáticas do momento na televisão brasileira e enfrenta um desafio na sua vida pessoal. Mas a enfrenta com otimismo, perseverança e tentando passar isso ao povo brasileiro. Trata-se de Celso Portioli, de 54 anos, apresentador do SBT, não é? Ele compartilhou um vídeo em que aparece deitado na maca de um hospital durante o tratamento que está fazendo contra um câncer na bexiga. Estou aqui no meu tratamento. Quero agradecer a todos que estão fazendo orações. Muito obrigado, disse Portioli. Celso Portioli ainda informou que deve voltar ao trabalho nos próximos dias. Algumas horas depois, inclusive, depois do vídeo publicado, o famoso apareceu em casa e tranquilizou os fãs. E aí, tudo bem? Estou aqui no meu tratamento. Agradecer a todos que estão aí fazendo orações. Muito obrigado. Estou muito forte. Estou na minha ligação direta com Deus aqui. Agradecendo sempre a Deus por tudo, pela saúde, pelo tratamento. Agradecer as orações de tanta gente, tanto carinho. Muito obrigado a todos vocês. Agradecer ao Dr. Fernando Maluf. Um grande médico, querido amigo. Essa pessoa é incrível, maravilhosa. A equipe de enfermeiras. O Alex que me atendeu hoje aqui. Um cara incrível também. Enfim, agradecer a todo mundo. Está tudo bem, tudo tranquilo, tá? E segunda-feira a gente começa a gravar o Comprar é Bom, Levar é Melhor. A nova temporada é a décima temporada. E dia 6 de março estamos de volta aí com o nosso Domingo Legal ao vivo, tá bom? Uma noite, quatro universitários ficaram até tarde festejando e se divertindo. Eles não se importaram com a informação de que no dia seguinte havia uma prova marcada, uma prova a fazer na universidade, que é nada. Não estudaram. De manhã, eles então traçaram um plano para não fazer o teste. Eles se cobriram de graxa, sujeira e então foram para o escritório do reitor se explicar e também pedir uma nova data para o teste. Uma vez lá, eles fizeram um baita de um comentário. Disseram que tinham ido a um casamento na noite anterior e no caminho de volta furaram um pneu, tiveram um pneu furado e tiveram que empurrar o carro de volta até o campus. O reitor ouviu a história de aflição e pensou, pensou, e então ofereceu-lhes um novo teste três dias depois. Ah, eles agradeceram, aceitaram a oferta daquela vez. Que gentileza do reitor. Quando o dia do teste chegou, eles foram ao reitor. O reitor, então, resolveu aplicar o teste. Colocou cada um em salas separadas. Eles estavam bem com isso, sem problema, não é? Já que todos estudaram muito dessa vez. Então, eles viram o teste. E descobriram que a mentira tem perna curta. O teste tinha duas perguntas. A primeira, seu nome, valendo um ponto. E a segunda pergunta, valendo noventa e nove pontos. Qual pneu estourou no carro em que vocês estavam? E agora? Em salas separadas, os quatro tinham um enorme problema a resolver. Valendo muito mais do que um simples teste universitário. Mas um teste de caráter, de personalidade, de verdade contra a mentira. Pense nisso. Assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Um ótimo domingo e até segunda. Gratidão pela sua atenção. E que Deus abençoe a você e a sua família. E que Deus abençoe a você. E que Deus andou embora por um mestre. E que Deus abençoe a você. Obrigado.